Oi e salve rapaziada tranquilaço com você e fazendo mais um vídeo sensacional aqui para o nosso queridíssimo canal garinha hoje é o seguinte cara estou aqui no Star Story Defense porque hoje eu vou tá aí rapaziada testando cara simplesmente aí o xsui tá pessoal que chegou também aí nessa atualização que teve aí do All Star Zone e eu vou explicar para vocês cara como que você consegue conseguir tá aí pegando ele né cara já que muitas pessoas aí perguntaram bastante para mim aí cara nos meus últimos vídeos como que como que conseguia tá pegando aí o xsui beleza então vamos lá rapaziada cara muito simples e ao mesmo tempo não tá para você conseguir o xsui pessoal você tem que ter aí aqui cara o xsinho de 90 tá pessoal sim cara esse xsinho aqui para você conseguir você vai ter que fazer trade com alguém que tem aí esse esse ovozinho aqui repetido tá rapaziada beleza então o que acontece é esse ovinho aqui ele vem aí tá pessoal na última update né cara lá do ano passado de natal e só agora eles abriram aí né cara para você tá pegando aí recompensa beleza que é simplesmente o xsui tá então vou vir aqui evoluir ele tal como vocês podem perceber ó para você fazer a evolução dele você precisa ter aí o dímpio né cara que é o personagem de mob e os bichinhos aqui se eu não me engano acho que é de Naruto não sei qual que é tá pessoal mas vamos lá Carol tá beleza pessoal não tá evoluindo ele aqui e vamos ver né cara se ele realmente é forte aí ou não né então foi ó o primeiro desenho aqui nele e ele tá um GG demais e rapaziada lembra que eu falei para vocês cara muito tempo atrás que muito possivelmente né seria aí né pessoal o xsui né cara me segue Zinho de 90 e realmente eu acabei acertando né cara você que foi meio coincidência e tá rapaziada mas realmente acabei acertando aí que o exil de 90 foi aí o xsui beleza então já tá aqui já o xsui tá pessoal ó cadê ele aqui olha aqui na versão 6 estrelas ou ele dá brain cara cara que maneiro então vamos lá galinha eu vou tentar alimentar ele aqui eu não vou conseguir colocar level máximo isso é fato beleza mas vamos lá vamos usar esses fantasminha aqui né o que a gente a gente tem aqui ó pelo menos leve eu sei a pode leve eu sei né ó tem aqui os pais do Vegeta né Carol vamos ver 95 um faltou pouco cara mas não tem problema para que mais um aqui ainda aí pessoal mas beleza ó conseguimos colocar aí level 105 tá já tá já dá para ter uma noção mais ou menos aí e como o que é o personagem beleza vamos confirmar aqui ó bonitinho tá beleza esperar aqui os minutinho e foi pessoal confirmei level 105 ó já foi para 6 casão aí então vamos lá e rapaziada já coloquei aqui no meu ombro meu Deus cara que que é isso rapaziada nossa cara tá muito colorido velho mas tá muito bonito ele também né pessoal diga-se de passagem né cara então bora partir lá para o modo treinamento para tá testando ele né cara e vamos ver se ele realmente aí tá forte e se compensa você aí cara tá indo atrás dele aí para tá fazendo trade beleza uma eternidade depois a prontinho galera já estou aqui no meu treinamento já coloquei tudo bonitinho ali né cara para poder espanar o bichinho então vamos lá cara vamos tá colocando aqui né cara o shiitsui ó ó já começa um morteiro gigantesco rapaziada então vamos lá cara ó deixa eu vim aqui spawnar aqui o bichinho né para poder ver o ataquezinho dele né Deixa eu ver se tá ligado aqui tá ligado né pô então vamos lá rapaziada ó vamos ver aqui como é aqui é o ataquezinho dele lembrando que ele dá burning pessoal ó então vamos ver cara ó o organizinho o bonito tá quisão dele cara beleza ó o primeiro upgrade ele já foi para 19k aí de Demand, tá, pessoal? Continua com o mesmo Range e o mesmo SPA, ó. Mais um upgrade, ele foi agora pra 39k de Demand, tá, pessoal? Continua com o mesmo SPA e o mesmo Range, beleza? O Taquizinho também é o mesmo, né, rapaziada? Beleza, ó? E o Burnzinho aqui dele continua. O Burnzinho dele, pessoal, depois tem que tá vendo lá na Trello, beleza? Pra ver realmente quanto que ele dá aí de Burn, tá, rapaziada? Porque na Trello mostra aí certinho, tá bom? Então vamos lá, ó. Mais um upgrade, agora ele foi pra 70, né, de Range, 80k de Demand, tá? E 7k aí o seu SPA. Agora ele vai mudar aqui, pessoal. Vai ficar full Samurai. Será que vai ficar full Aue? Então vamos lá, ó. Próximo upgradezinho, tá? Ele foi pra 155k aí de Demand, tá, pessoal? Ó. Continua com o mesmo SPA aí e foi pra 90 de Range. Agora, rapaziada, ó, ficou bonita aqui, cara. Nossa, essa... Eu não sei como é que é o nome dele, tá, pessoal? Do... Do personagem aqui que parece o Kakashi, beleza? Mas tá muito bonito, cara. Realmente eu gostei bastante. Olha aqui, velho. Pô, seria legal se tivesse como controlar, né? Mas não tem como, né, pessoal? Agora tem como controlar o personagem. Então vamos lá, rapaziada. Ó, o próximo, cara, ele vai se tornar híbride, tá? Então quando ele vira híbride, ele basicamente vai virar a Year, tá? Então foi, ó. Deu uma vez aqui o upgradezinho nele, 450k aí de Demand, continua com o mesmo SPA e o mesmo Range, tá? Ó, mais um upgradezinho aqui nele, foi pra 918k aí de Demand, continua aí com o mesmo SPA e o mesmo Range, tá bom? Agora, cara, vamos spawnar aqui mais bichinho, pessoal, e vou aumentar aqui mais um pouquinho, porque o próximo upgradezinho dele ali, ele vai dar um hit kill só e já vai derrotar o bichinho, né, cara? Então vou aumentar mais um pouquinho aqui pra poder pelo menos dar tempo aí de gente ver o ataquezinho dele, né, rapaziada? Ainda mais que dá burn, tá? Então vamos lá, ó. Tá, a última primeirazinha aqui nele, tá, pessoal? Ó, 900kzão e foi, cara, ó. Vamos spawnar aqui os bichinhos, né? Vários aqui, ó. Tá, beleza. Prontinho e vamos ver, rapaziada. Ele foi aí pra simplesmente quase 3 milhões aí, tá, pessoal? De Dement, tá? Ele tem aí agora 12 segundos, né, cara, de SPA e 110 de Range, cara. Pessoal, vocês viram que ele evaporou ali o bichinho. Cara, deu um hit kill já, pum, o bichinho sumiu ali, porque com certeza o burnzinho dele Deve tá muito, mas muito apelão Tá bom? Então vamos lá, né, cara Vamos colocar aqui o buffzinho padrão, né, rapaziada Como sempre aí Já falei pra vocês que eu gosto de colocar aqui os três, né, cara Eu sei que vocês vão falar assim Não, Black, mas não dá certo Mas, cara, é mania, pessoal, beleza? Então vamos lá, vamos colocar o outro broker aqui, né O outro Brokers aqui Belezeira, vamos dar o upgradezinho aqui Agora o outro aqui bonitão E por último esse daqui, ó E foi, pessoal, ó Última upgradezinho aqui dele, né, cara Do Broker Ó, cara, 10 milhões de damage Continua aí com o SPA de 12 segundos E agora 132 de range, beleza, rapaziada? Então assim, cara Imagina só, pessoal 10 milhões aqui de damage Mais o burnzinho dele Que deve ser mais ou menos uns 30 milhões Cara, deve tá muito roubado E além de tudo Dá pra colocar mais de um, tá, rapaziada? Então imagina só Como que deve tá apelão aí O nosso incrível Shisui No modo, no modo INF Cara, nossa, deve tá apelão demais E eu vou trazer pra vocês Videozinho dele no modo INF, beleza? Então é isso aí, rapaziada Testei aqui, né, cara O nosso incrível Shisui, tá? De Naruto, tá, pessoal? Então, pô, gostei bastante Ainda mais que ele dá burn, tá, rapaziada? Então ficou bem maneiro, tá? E é isso aí, galera Se você curtiu Comenta aí o que você achou dele E não esquece, cara Dá o likezão aí Se inscreva também Ativa o sininho Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui! E aí Tchau 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 Tchau